Música Gael Benício Quantos aninhos? Um aninho? Um aninho Que sorte, hein? Já na primeira hora de vida É, muita sorte, graças a Deus Graças a capital também Vocês querem gostar da festa? Estamos amando O que vocês acharam aqui dos espaços, dos atendimentos Do Varejo Marquinelli? É, muito bom, muito bom mesmo, muito ótimo Muito lindo, né? É, muito lindo E quem que inscreveu? Quem que deu sorte de Gael? Foi a minha esposa Fui eu O nome que é o nome da mãe? Marcos Marcos, e o pai? Leonardo E aí, ó, parabéns pra vocês Obrigada Obrigado Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns Parabéns Cante novamente Que a gente tá de fim Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns Parabéns Obrigado.